Música Os cientistas examinaram a luz de um dos quasares mais distantes do universo e ficaram surpresos ao encontrar flutuações na força eletromagnética. O que parecia uma constante universal, não apenas parece inconstante nas margens externas do cosmos, mas ocorre em apenas uma direção, o que é absolutamente estranho. No artigo publicado na Science Advances, cientistas relataram que quatro novas medições de luz emitidas a quase 13 bilhões de anos-luz de distância, confirmam estudos anteriores que encontraram pequenas variações na chamada constante de estrutura fina. Esta constante é uma medida do eletromagnetismo, uma das quatro forças fundamentais da natureza, ao lado da gravidade e forças nuclear forte e fraca. A constante é usada para medir a força eletromagnética. É um número sem dimensão e envolve a velocidade da luz, algo chamado constante de Planck, e a carga de elétrons, e é uma proporção dessas coisas. A força eletromagnética mantém os elétrons unindo em torno de um núcleo, em todos os átomos do universo. Sem ela, toda matéria se separaria. Até recentemente, acreditava-se ser uma força imutável ao longo do tempo e do espaço. Mas nas últimas duas décadas, os cientistas notaram anomalias na constante de estrutura fina, na qual a força eletromagnética, medida em uma direção específica do universo, parece um pouco diferente. Descobrimos que esse número da constante de estrutura fina, era diferente em certas regiões do universo, não apenas em função do tempo, mas também da direção do universo. Quando os cientistas encontraram esses primeiros sinais de medições levemente mais fracas e mais fortes da força eletromagnética, acharam que poderia ser uma falha do equipamento, erro nos cálculos ou alguma falha que levou a leituras incomuns. Tudo foi checado e nada estava errado. Os quasares mais distantes que conhecemos estão entre 12 e 13 bilhões de anos-luz de nós. Então, se você pode estudar a luz em detalhes de quasares distantes, está estudando as propriedades do universo quando ele tinha apenas 1 bilhão de anos. A equipe fez 4 medições da constante fina ao longo da linha de visão deste quasar. Individualmente, as 4 medições não forneceram nenhuma resposta conclusiva sobre se houve ou não mudanças perceptíveis na força eletromagnética. No entanto, quando combinadas com muitas outras medidas entre nós e quasares distantes, feitas por outros cientistas e não relacionadas a este estudo, as diferenças na constante de estrutura fina se tornaram evidentes. E parece apoiar esta ideia de que pode haver uma direcionalidade no universo. O universo pode não ser isotrópico em suas leis da física, poderia haver uma direção preferida onde as leis da física mudam, mas não na direção perpendicular. Ou seja, o universo, em certo sentido, possui uma estrutura dipolar. Juntando todos os dados, o eletromagnetismo parece aumentar gradualmente à medida que olhamos, enquanto na direção oposta diminui gradualmente. Em outras direções no cosmos, a constante de estrutura fina permanece exatamente isso, constante. Em outras palavras, no que se pensava ser uma propagação arbitrariamente aleatória de galáxias, quasares, buracos negros, estrelas, nuvens de gás e planetas, com a vida florescendo em pelo menos um pequeno nicho, o universo, de repente, parece ter o equivalente a um norte e um sul. Outra equipe nos Estados Unidos, trabalhando de forma totalmente independente e desconhecida pelo professor Webb, autor do estudo, fez observações sobre raio-x que pareciam se alinhar à ideia de que o universo tem algum tipo de direcionalidade. Eu não sabia nada sobre esse artigo até que ele apareceu na literatura, diz o pesquisador. Eles também descobriram que as propriedades do universo, nesse sentido, não são isotrópicas e há uma direção preferida, e eis que a direção deles coincide com a nossa. O professor Webb diz que, se essas descobertas continuarem sendo confirmadas, elas podem ajudar a explicar por que o universo é da maneira como ele é, e por que há vida nele. Durante muito tempo, pensou-se que as leis da natureza parecem perfeitamente ajustadas para definir as condições para a vida florescer. A força eletromagnética é uma dessas quantidades. Se fosse apenas 1% diferente do valor medido, a evolução química do universo seria completamente diferente, e a vida talvez nunca tivesse continuado. Se o eletromagnetismo se mostra ligeiramente diferente em certas regiões do cosmos, os conceitos mais fundamentais que sustentam grande parte da física moderna precisarão de revisão. O modelo padrão de cosmologia é baseado em um universo isotrópico, que é o mesmo estatisticamente em todas as direções. Este modelo padrão em si é construído sobre a teoria da gravidade de Einstein, que assume explicitamente a constante das leis da natureza. Se tais princípios fundamentais se tornarem apenas boas aproximações, as portas estarão abertas para novas ideias muito emocionantes da física. Vamos aguardar. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias.